Hoje em dia, quem é solteiro e mora sozinho e não sabe cozinhar, tá dentro d'água, galera. Ou vai ter que gastar dinheiro com bobagens, com pintinhas, ou então vai gastar muito dinheiro e vai se dar mal. Então, galera, eu vou iniciar a série do canal, que é a série Aprender pra Cozinhar com Luan Gamers, galera. E hoje a gente vai fazer um frango de panela. Vamos fazer aquele frango de panela, aquele frango, um flango, um flango simples para vocês estarem aprendendo a cozinhar, beleza? Já vai deixando o like, se inscreva no canal e compartilha com seus amigos e vambora pra cozinhar, vambora cozinhar, vamos aprender, vambora. Comer, 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 é o melhor para poder crescer, comer, 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 comer. Ok, galera, aqui está o frango. Esse é o frango que eu vou utilizar, mano. Eu comprei, foi coxa e sobrecoxa, galera. Fica barato, tá 4,50 o quilo. Tá bem barato, mano, não tá caro. Deixa eu ver a luz aqui. Não tá caro, tá bem barato esse frango. Aí, ó. Tá congelado. Mano, olha a minha tal, olha que vergonha, cara. Aí, ó. Olha só os pedaços que vem. Um pedaço grandão, pô. Agora, galera, o que eu faço? Eu vou tirar essa pele aqui, mano, e vou cortar aqui, ó. Aqui e vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Quero comer num almoço um bife bem grosso, poleta, batata e arroz. Eu quero carne assada, banana amassada, com leite e suculha depois. Quero ensopado de frango, sorvete, morango, suspiro, pudim e manjar. Eu vou ficar numa boa comendo leitoa com broa depois do jantar. Eu vou ficar numa boa comendo leitoa com broa depois do jantar. Depois do jantar? Será que vai dar? Não vai aguentar. Galera, a pior parte que tem é limpar o frango, mano. O que que eu fiz? Deixei aqui, dei uma lavadinha nele, tirei a pele e botei vinagre, mano. Botei vinagre. Pode sair aquela gosma do frango, beleza? Então tá aqui, já tirei a pele, dei uma limpada. Essa é a pior parte, é a parte de limpar, cara. Na moral. Beleza, agora a gente vai pro tempero, mano. Vamos agora cortar ali os temperos. Vamos lá então. Galera, pra essa galinha ficar legal, eu vou usar polpa de tomate, pimentão, cebola, dois tomates, caldo de galinha e vou usar também alho, beleza? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou picar, mano. Vou picar tudinho, deixar tudo picadinho, beleza? E esse alho aqui, eu vou usar aqui, acho que umas cinco cabeças de alho, mais ou menos, devo usar, cara. Beleza, galera? Vamos lá então, bora picar agora isso tudo aqui, brother. Vamos lá, partiu. Aê! Agora sim, galera, tá aí. Tudo picadinho, mano. Na moral, bonito, né? Colorido. Galera, eu gosto muito de pimentão. Eu gosto de tomate, gosto de cebola, então, sempre quando eu faço o frango, eu sempre coloco aí um pimentão, boto tomate, cebola, eu pico, né? E depois coloco tudo lá no frango lá, beleza? Vamos agora socar o alho. Vamos socar, vamos socar. Soquei o alho já aí, ó. Eu acho que eu usei seis cabeças de alho, mano. Aí o alho, agora vamos colocar pra dourar agora, pra gente colocar o nosso frango. Aí, cheiro de alho, é tão bom. Vamos dar uma mexida aqui. Já me vejo, porque tá grudado, mano. Então, dá uma mexida aí, mano. Deixa eu adorar aqui, pra gente colocar aí o frango. Ó, tem gente aí que vai falar que... Ah, mano, você tá fazendo errado, não é assim. É desse jeito, é assado. Mano, tô fazendo tudo do meu jeito, brother. Eu não sou um chefe de cozinha, eu não sou um... Eu não sou um masterchefe, não, pô. Aqui eu faço aqui do meu jeito aqui, cara. Eu tenho que se virar nos 30. Tem que se virar nos 30, brother. Então, não, eu aceite sugestões aí, tá bom? Eu aceite sugestões. Ai, meu Deus, o alho tá queimando. Bota o frango. Bota o frango. Galera, eu deixei um pouquinho de pele. Porque eu gosto de pele, mano. Eu gosto de pele. Então... Eu gosto de pele. Então, vocês vão falar aí que tá mal limpado. Não, é que é, cara. Cada um limpa lá do seu gosto, mano. Mas eu tirei pele pra caraca, né, mano. Muita pele, mano. Aí é fogo, mano. Não, não. Muita pele. Aí, mano, eu só quero pedir pra morrer, né, brother? Ufa. Eu só quero pedir pra morrer, né, com muita pele. Agora eu vou dar uma mexida aqui pra deixar refogando o frango. Beleza. Já deu uma mexida aqui pra refogar. Agora eu vou tampar um pouco. Vou deixar tampado pra poder... Aí, ficar na moral. Por causa daquele estilo, velho. Vou tampar aqui. E aí depois a gente vai jogar a cebola. Vamos jogar o pimentão, o tomate. Vamos jogar caldo quinoa. E mais o quê? E colorau. É. Colorau e polpa de tomate. Bom, galera. Deu uma refogada bem legal aqui. Já tá sendo uma fumacinha. Vamos... Vamos colocar aqui, galera. Os ingredientes. E vamos colocar aqui o pimentão, o tomate e a cebola, brother. Vamos lá. Pode despejar. Cai. Aí, garoto. Olha aí, galera. Fica bonito. Nosso frango não fica bonito? Assim? Colorido. Fica colorido. Agora eu vou colocar o caldo quinoa agora, galera. Eu vou colocar dois, mano. Eu boto dois caldo quinoa. Galera, o caldo quinoa eu corto assim, em cubinho. Pra poder espalhar, mano. Pro sabor, né? Pra poder espalhar. Então, aqui, ó. Eu vou tipo que espalhando aqui, ó. Os cubinhos, né? Eu vou espalhando pro sabor pegar no frango, mano. Então, é sempre bom você tá dando uma espalhada aí. Porque se você colocar ele inteiro, Aí, às vezes, o sabor não espalha, mano. Fica só no lugar. Beleza? Deixa eu dar uma cavucada aqui. Aí, cara. Tá com cheiro bom, galera. Beleza, galera. Aquela espalhada legal. Agora, é só... Calma aí. Falta colocar a pomarola. Vamos colocar a pomarola. Tá legal aqui. Botar um pouquinho aqui. Só um pouquinho, galera. Não exagera, não, mano. Vamos colocar agora o colorau. Galera, isso aqui é pro nosso frango não ficar com cara de doente, mano. Entendeu? Calma aí. É pro nosso frango não ficar com cara de doente. Beleza? Então, bota só um pouquinho. Aqui, 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 aqui. E é isso aí, galera. Tá quase lá, mano. Tá quase lá. Tô deixando cozinhar. Dá uma mexida aqui pros temperos pegarem no frango, né? Então, a gente vai fazendo aqui de boa. Deixando cozinhar aqui, tranquilão. Beleza? Daqui a pouquinho tá pronto, mano. Daqui a pouquinho tá beleza. Aí, já coloquei umas batatas pra fritar. Que hoje é frango, arroz e batata frita, mano. É, brother. Que eu sou fã de batata frita, meu compadre. Vambora. E o frango tá rufando ali na panela ali, mano. Tá rufando. Galera, tá bom já, né? Eu acho que já tá bom já. Na minha opinião, já tá de boa aqui já, mano. Já pode colocar no prato e comer, brother. Tá vendo? O tomate some, cara, né? Tudo diminui, né? Mas também sai bastante água também, mano. Acho que já dá pra comer já, brother. Pronto, galera. Tá aqui no prato o nosso frango. Esse frango aqui ficou show, hein? Deixa eu ver se ficou bom. Deixa eu ver. Caraca. Caraca, galera. Ficou dar olhos do frango, mano. O frango ficou muito bom, cara. Muito bom. Bem temperado. Do jeito que eu gosto. Então, galera. Eu vou ficando por aqui. Vou comer agora. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Deixa aquele like bacana. E tudo de bom pra vocês. Aprendendo a cozinhar. Nova série com o Luan Gamers. Agora deixa eu comer, né, galera? Pô, vocês também são fogo, hein? Valeu, valeu, galera. Um abraço pra vocês. Uma batatinha aí. Uma batatinha. Valeu, um abraço. Um abraço.